Continua o drama dos refugiados, desta vez na Austrália, depois de um jovem iraniano de 23 anos se ter imulado e morrido na semana passada. Foi a vez de uma jovem somali fazer o mesmo, pelos mesmos motivos. Um protesto contra as condições do centro de recepção de refugiados, localizado na ilha de Nauru, no Pacífico, não morreu, mas encontra-se num hospital australiano em estado muito grave. Já expressei a minha frustração e raiva aos advogados e outras pessoas que estão em contato com os centros de processamento regionais e que encorajam algumas dessas pessoas a comportarem-se de uma determinada maneira, acreditando que a pressão exercida sobre o governo australiano vai resultar numa mudança nas nossas medidas de proteção das fronteiras. Nauru é um dos dois centros de recepção de refugiados australianos, localizados em ilhas do Pacífico. Aqui estão cerca de 500 refugiados, o outro na Papua Nova Guiné. Alberga cerca de 850 pessoas, mas será encerrado pelas autoridades locais. Estes campos estão no centro de uma polémica que envolve abuso de crianças e o facto de que, em última análise, a Austrália não pretende dar asilo a nenhum destes refugiados.